Luiz, olha um reflexo impressionante aqui do lado de fora, a torcida do Corinthians está gritando e parece que está ganhando o jogo e a torcida do Flamengo é em silêncio nesse momento no Maracanã Lindo! É o Coringa! Vamos jogar com raça e com coração É o time do povo É o Coringa! 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 Chiba! 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 Eu vim com ti, Corinthians, aqueles que acham que é pouco Eu vim com ti, Corinthians, eu canto até ficar louco Eu canto a gente voar e vamos, 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 meu timão Vamos, meu timão, não para de lutar Aqui tem um bando de louco Todo poderoso timão Coricha! 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 Deleu, 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 deleu Politeias, lê, 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 lê Politeias Tem um cara lindo A tayra é a highway O cara é a década, a väerada Eu não 그때 da nada, vou sentir mais emoção O povo Politeias, volta pra fuder E o nome dele é você que meu seu Coriça-la-la-la-la Coriça-la-la-la-la-oh Coriça-la-la-la-é Coriça-la-la-la-é Coriça-la-la-la-la-oh E o Coriça-la-la-la-oh É o gol do meu Vamos jogar com a saída do coração É o time do gol É o gol do meu É o gol do meu Coriça-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la E eu, 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 oi Não para, não para, não para, não para, nunca Não para, não para, não para, não para, vai pra cima de gol Não para, não para, não para, nunca Não para, não para, não para, nunca Não para, não para, não para, vai pra cima de gol Corintias, corintias minha vida Corintias minha história, corintias meu amor Temos que ganhar Vamos, vamos Corintias Essa noite, teremos que ganhar Corintias, eu te amo Eu sou, Corintias Eu sou, Corintias Eu nunca vou te abandonar, eu te amo Eu nunca vou te abandonar, eu te amo Eu sou, Corintias Eu nunca vou te abandonar, eu nunca te amo Eu sou, Corintias Eu sou, Corintias Eu sou, Corintias Eu sou, Corintias Morincha! Eu nunca vou te abandonar. Eu te amo! Eu sou... Morincha! Eu sou... Morincha! Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar. Eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te abandonar, eu te amo Eu nunca vou te abandonar, 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 eu nunca vou te abandonar Eu sou Corinthians Eu nunca vou te abandonar, porque te amo Eu nunca vou te abandonar, porque te amo Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians Eu sou Corinthians Eu nunca vou te abandonar, porque te amo 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 Uma lição de curar ser dos primeiros do nosso forte metadeiro, de mão, de mão, de mão. Corinthians grande, sempre altaneiro, és do Brasil que eu quero o que mais brasileiro. Corinthians! 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 Porcarado, torcida de fusão! Quem manda nessa porra é a torcida do Chibão! Porcarado, torcida de fusão! Um para que é nosso! 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 Chibão! Eu sou Corinthians! Chibão! Chibão! Eu sou Corinthians! É festa! É festa na favela! É festa! A alegria que voltou! Chegou um grande dia, vai pra cima do Chibão! Chegou um grande dia, vai pra cima do Chibão! Chegou um grande dia, vai pra cima do Chibão! É festa! É festa na favela! Chegou um grande dia, vai pra cima do Chibão! Chegou um grande dia, vai pra cima do Chibão! Chegou um grande dia! Salve o Corinthians, o campeão do São João, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians! Salve o Corinthians, o campeão do São João, eternamente, dentro dos nossos corações, salve o Corinthians! Salve o Corinthians, o Corinthians, o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira, é sangue no olho, é tapa na orelha, é o jogo da vida, e o Corinthians não é brincadeira, o pau vai quebrar, reba, 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 do! Salve o Corinthians, 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 o Corinthians Toros hipo, mui Tea veio pra vencer E o mareto se fulê Toro popó, mui Tea veio pra vencer Toro popó, mui Tea veio pra ver Eu sou do time, mas eu campeão 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 Eu sou do time, mas eu campeão